Eu sou Julinho Terra, poeta. Primeiro eu queria agradecer ao convite do meu querido amigo Manuquinho e dizer, e aí galera da Lona Cultural João Bosco, estamos aqui resistindo. E dizer também para que fiquem em casa, se cuidem. E agora vamos um pouco de poesia. Poema Ecológico Era uma vez muitas pessoas, muitos bichos, muitas árvores. Era uma vez muitas pessoas, muitos bichos. Era uma vez muitas pessoas. Era uma. Era. É. A vida já era. Eu já sei que o bom som vai voltar Todos querem ouvir e cantar pra lembrar O que sempre já foi e que sempre será outra vez Na memória do povo feliz Vem o canto alegre e sem par Vai mostrando o que tem É bonito de ver Eu já sei que o bom som vai voltar Todos querem ouvir e cantar pra lembrar O que sempre já foi e que sempre será outra vez Na memória do povo feliz Vem o canto alegre e sem par Vai mostrando o que tem Vai mostrando o que tem É bonito de ver A levada é verdade também É assim, é um canto de amor e de paz E por isso talvez já se sabe Não morre jamais E o mundo inteiro se encanta E canta a beleza de anos atrás Vamos ver se vai dar no final Dias boas é espera total Tchau 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 Amém.